Estou aqui com o Fernando Capês, que acabou de fazer a palestra sobre partido e política. Falou muito também da sua vida e da sua trajetória. Como é que você viu esse encontro hoje aqui do PSDB? Um encontro muito produtivo, porque reuniu a militância, vieram muitas pessoas, tiveram vários acessos online. O presidente do partido falou, houve polêmica, houve cobrança, houve conversa. Isso é muito importante, isso mostra um partido vivo, um partido que está querendo voltar para si próprio, olhar para si e voltar cada vez mais forte. Foi fantástico, parabenizo o deputado Pedro Tobias e eu espero que muitas reuniões como essa, com outras pessoas, com deputados, com militantes, continuem acontecendo. É disso que o partido precisa, é um sopro de força, de vitalidade nesse partido maravilhoso que é o PSDB. Legal, e obrigado aí pela sua palestra hoje. Valeu, um abraço a todos vocês, a você também, Pará. Valeu.